Salve, salve galera que assiste o canal Tereco é do Maranhão. Tudo bom com vocês, meus amores? Espero que sim, porque comigo está tudo bem, graças a meu pai Oxalá, tá bom? Hoje eu venho gravando um vídeo diferente, espero que vocês gostem, espero que vocês curtem, espero que vocês compartilhem esse vídeo, tá bom? Por que eu estou gravando esse vídeo? Deixa eu beber uma água logo, porque tem muita coisa para me falar. Chega a ficar garganta sempre. Gente, o motivo de eu estar gravando hoje esse vídeo, por quê? Porque eu vejo nos vídeos aí que eu posto de Tereco, né, e muita gente tem curiosidade de saber algumas coisas de dentro do Tereco. Eu digo assim, pessoas de outros estados que não conhecem o Tereco, né, pessoas do Maranhão já sabem o fundamento, o porquê usam, o porquê deixa de usar, o porquê não usa, enfim. Agora, as outras pessoas que moram distantes têm uma grande curiosidade e perguntam, né, eles chegam a deixar comentário perguntando porquê isso, porquê aquilo, né, e hoje eu vou tirar a curiosidade de vocês aí que perguntam demais o porquê o uso, né, do microfone. Eu vou deixar a minha opinião, lógico, porque eu gosto de deixar as coisas aí no debate. E porquê que é usado o microfone aqui no Tereco, tá bom? Isso e mais um pouquinho, algumas coisas aí também. Bem, galera, porquê que é usado? Primeiramente, me chamou Babalorexar, Caiozinho, mentira, tira isso porque tá longe, meu Deus. Eu já vejo esses pais de santos aí, mãe de santos, sofrendo com os filhos de santos, porque é muita coisa, é uma coisa assim, que eu acho que não teria cabeça, não teria paciência para lidar com pessoas assim, de cabeças totalmente diferentes. Eu acho que isso é dom, acho que você, pai, você, mãe de santos, que já vem com esse carma aqui pra cá, pra terra, eu acho que é algum carma que você deixou de fazer lá no passado e vem com esse dom, sim, de cuidar da gente linda, filho de santos, cheio de problemas, tudo problemático. É muito problema pro pai e a mãe de santos resolver espiritualmente, como eu falo, não falo em um mau sentido, porque aqui o povo leva tudo em mau sentido, eu falo com um sentido bom, espiritual, pra que um filho de santos procura um pai de santos, né, pra ser ajudado, né, pra se ajudar, então eu acho que eu não teria essa paciência, igual eu vejo vários pais de santos aí cuidando, zelando dos seus filhos com amor, com carinho, com gosto, né, ah, se mexer no meu filho de santos aí, a baiana roda, com certeza, já vi mãe e pai de santos falando essas frases aí, eu acho lindo a proteção da mãe com seu filho, né, então, tira a parte de pai de santos, né, sou apenas um mísero filhote de santos, tá bom? Então, vou deixar de onda, vou deixar de brincadeira e vou pra parte que vocês querem. Bem, galera, o Tereco, pra quem não conhece ou pra quem não sabe, é formado por diversos objetos, tá certo? E eu vou falar pra vocês qual é. O Tereco é formado pelo tambor, o principal, o tambor, depois vem as cabaças, aquele negócio que dá aquela zoada no ouvido que você fica louco, aí vem o tarol. O tarol é aquela coisinha assim, redondinha, que tem a baquitinha que você bate, 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 bate e faz aquela zoada extrema, que muita gente odeia. Tem várias pessoas que falam assim, pra que esse barulho todo, gente? É porque aqui no Maranhão, se não tiver mais o tarol, ninguém acerta a dançar o Tereco. O pai de santo erra a doutrina, já não combina com o tambor, então tem que ter o tarol. E depois do tarol, tem o agogô, tem gente que mete o saxofona aí pra dar aquela coisa, né? Então, o Tereco é formado por diversos objetos musicais, tá certo? E por isso, né, o povo customizou e colocou o quê? As caixas de som, os aparelhos, as caixas de som mesmo. Se você vir pro Maranhão, você vai encontrar uma caixa de som. É comum aqui no Maranhão você encontrar, tá bom? A caixa de som dentro do barracão, dentro da tenda, dentro do salão, tá bom? Então, não se espante, porque é comum, é normal aqui. Então, aí que entra o danado do microfone. Por quê? Porque se você não tiver o microfone ligado na caixa, você não escuta nada. A doutrina, ninguém escuta aí. Você precisa da doutrina pra dar o ritmo ao tambor, pra dar o ritmo ao tarol e para os encantados chegarem em terra, entendeu? Então, por isso é usado o microfone aqui em todas as tendas de Codó. Não só em Codó. Em Bacabal, Terezina, Caxias, entendeu? Precisa, tem que ter. Aí vocês perguntam. Caio? Ah! Encantado cantando no microfone. E isso pode? Pode! Sim, porque no meu ponto de vista, eu acho, na minha opinião, que o encantado é mais evoluído do que a gente, gente. O encantado é anos e anos, é anos e anos que tá aí dançando macumba, terecô. E a gente começa por aqui devagarzinho, depois que vai evoluindo. Então, eu acho que o guia espiritual é evoluído demais. Mas, eu acho que a mesma capacidade de ele pegar o copo de bebida e tomar, é a mesma capacidade de ele pegar o microfone e deixar aqui na boca e cantar. E aí? Então, pare com isso que... Ah, encantado cantando no microfone. Pode! Eu creio que os encantados são evoluídos. Eu creio que a Pombogira é muito evoluída. O Exu é muito evoluído. Então, se tantos anos dentro da Umbanda, dentro da Macumba, dentro do Terecô, vocês acham que por que o guia desce na Terra? Buscando a evolução? Ou vocês acham que o guia é burro? Que não sabe o que é um microfone, não sabe o que é um celular, que não sabe o que é uma internet, que não sabe o que é um carro, que é uma moto. Ou vocês acham que o guia não sabe o que é isso? A ação da paciência. Lógico que é. Eles só apenas não sabem utilizar o material. Como o celular, para mexer no WhatsApp, eles não sabem nem para onde é que vai. Também, se eu soubesse, eu ia me espantar. Entendeu? Mas, tipo assim, eu estou aqui. Um exemplo. Eu estou aqui no Maranhão. Quer dizer, em São Paulo. E minha mãe de santo está aqui lá no Maranhão. E eu pego, ligo para o meu irmão de santo. E ele fala... O da Lera está aqui, dando consulta. E eu... Caraca, eu nunca mais falei com o meu pai da Lera, o menino da Lera. Eu quero mandar um beijo, um abraço. Eu quero pedir para ele orar por mim. Interceder por mim. Dá muita cheia aí para mim. Eu quero ouvir a voz dele. Eu quero ouvir um conselho. Eu quero tirar uma dúvida. Será que não tem como meu irmão de santo ficar segurando o celular para ele falar comigo? Ou dar o celular porque eu acho que ele tem a capacidade de pegar o celular e falar sim? Lógico que tem, gente. Agora, para mexer em WhatsApp, Facebook, ligar para a fila de tal, já isso eu acho já desnecessário. Mas eu sei que eles sabem o que é o celular. Eu sei que eles sabem o que é uma moto, um carro. Entendeu? Então, eles são evoluídos. Só não fazem, é praticar. Porque isso que está aqui na Terra não pertence mais a eles. A não ser a bebida, um cigarro, quem fuma, fuma, né? Aquelas coisas, elementos de trabalho que eles têm. Então, eu acho que não tem nada a ver. Tem nada a ver, sim, o Guia cantar no microfone e pronto, acabou a história. Que coisa! Aí, eu deparo com um comentário e pode, é que não pode. Ei, aí você está em outro lugar. Aí, já é outra doutrina. Já é uma doutrina totalmente diferente daqui aonde a gente está. Por isso, eu estou aqui gravando esse vídeo para dizer que aqui as coisas não é exatamente igual aonde você pratica ou igual aonde você está. Aqui no Maranhão, a gente tem uma doutrina. E aí, vocês têm outra doutrina. Aqui é o Terecou. Aí, já é Umbanda, já é Candomblé, já é Mina. Então, são coisas totalmente diferentes. Tá bom? Então, aqui, se vocês virem conhecer o Maranhão, é totalmente comum você olhar um guia cantando no microfone. Estou cantando, eu falo assim, doutrinando. Porque eles vêm trazendo as doutrinas dele. O meu peixe está no fogo e está queimando enquanto eu estou aqui. Então, é isso. Um grande beijo. Venham trazendo mais novidades aí, mais curiosidades. Se você tem alguma curiosidade aí que eu possa... Não estou dizendo que eu sei de tudo. Não sei de nada. Eu só vou falando aqui a forma que eu acho, que eu penso que é. Entendeu? Então, se você discorda ou concorda, deixa aí abaixo do comentário para a gente ficar batendo papo. Tchau! 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 Tchau!